No mundo de canais sem aparecer no YouTube, sem dúvidas, os que mais estão dando certo hoje, né, são esses canais que contam histórias. Eu achei um canal aqui, estrangeiro. Esse canal aqui, ó, ele é desse país que eu nunca ouvi falar na minha vida, que se chama Belaro. A língua falada lá é Bielorrússia, segundo o Wikipedia ali, e basicamente ele faz histórias sensacionalistas, como se fosse notícias sensacionalistas, mas as histórias são fictícias. O diferencial dele é que ele pega muita visualização e as histórias são longas, então o que acontece? Acaba retendo, né, a atenção das pessoas, as pessoas assistem a maior parte da história, e isso faz com que o canal seja cada vez mais entregue. Eu tô aqui com a ferramenta de análises, que é lançada pelo MrBeast. Ela ainda não é muito confiável, não, porque alguns dados dela não fazem muito sentido, porém, ela tem informações que não tem no Social Blade, né, pra poder analisar aqui. Nos últimos 28 dias, por exemplo, 1 milhão e 400 mil visualizações, se você entrar no canal mesmo, clicar aqui, ó, já tem 26, 27 milhões de visualizações, né, esse tipo de canal aqui. Ele não usa muita inteligência artificial, não precisa disso, né, um canal aí dark, onde você pode fazer só com conteúdo que já estão na internet. O interessante desse canal aqui é necessariamente as histórias, não a imagem que tá acontecendo ali. Então você pode fazer isso aqui com voz sintética. Lembrando de ativar aquela regra nova lá, né, que surgiu agora, que você tem que falar que o conteúdo foi criado digitalmente, alterado digitalmente. Eu fiz um vídeo sobre isso, se você não assistiu, assiste alguns dois ou três vídeos atrás que eu falei sobre essa nova regra aí, que você tem que ativar essa funcionalidade quando você usar a voz sintética, criação com inteligência artificial e conteúdos editados aí. Aqui nas projeções seria algo que tem no Social Blade também, essa ferramenta que dá pra gente saber também os vídeos mais antigos, quantas visualizações eles têm, ela já tinha muita visualização no começo do canal e os vídeos menos populares também, tem menos visualizações, ela 3 mil, 4 mil visualizações, tem menos visualizações. E lógico, os mais populares, tem vídeos aí chegando a um milhão de visualizações, mais de cinco vídeos chegando a um milhão de visualizações aí. Como que funciona o conteúdo deles, eu vou dar um play aqui pra você ver, ó, esse vídeo que foi postado há cinco dias, já tá com 73 mil visualizações. Olha só pra você, o vídeo tem uma hora e um minuto e basicamente é uma história longa, super longa. Essas histórias, você pode criar elas com inteligência artificial, porém a inteligência artificial, ela cria histórias de forma curta, né. Eu tenho uma extensão aqui que se chama Sumarize, ela é uma extensão que não tá no plano pago, mas se você clicar aqui em Sumar, ela vai dar um resumo do que é esse vídeo aqui, ó. Ela mostra todos os contextos que falam no vídeo, deixa eu tirar minha câmera aqui, ó. A mulher compra um casaco velho por falta de dinheiro, ela encontra um bilhete no fogo, é o desenrolar da história, os dois principais tópicos aqui, ó. Pontos principais, infância feliz da mulher no campo também, eles contam lá dos primórdios lá, até acontecer o tal do fato que promete na thumbnail e no título aqui. Então eles falam uma história super longa, eles vão pedir pra inteligência artificial prolongar, prolongar, prolongar cada vez mais, né. A história é isso aí, faz com que fique um vídeo de uma hora, no mínimo, mas os vídeos aqui são 50 minutos, são uma hora e por aí vai. E quando você olha os tópicos dos vídeos, é tudo parecido, é tudo assim, ó. Vou clicar em outro agora. Vamos nesses aí que mais, pegaram visualizações. Vou pausar. Esse aqui que pegou bastante visualização, se eu clicar aqui no Sumar, ele vai dar pra mim os tópicos principais aqui da história. No dia do casamento, o noivo rico se veste de maneira simples e chega em um carro velho, revelando sua verdadeira condição financeira pra noivo, tá vendo? Como se fosse história de novela esse negócio aqui. Aí tem vários tópicos que vão sendo contados durante o vídeo e isso faz com que o vídeo se torne interessante e geralmente é o público mulher que assiste esse tipo de vídeo. E com certeza você pode indicar coisas no primeiro comentário fixado, na descrição, né, que faça sentido pro público, algo do seu canal pra você ganhar mais, além das visualizações. Como você monta isso, você pode utilizar Capcute ou Clipchamp, tá? Você escreve no Google Clipchamp, esse software aqui ele tem narração de voz sintética e dá pra você fazer em inglês, espanhol, todas as línguas, inclusive português. E o Capcute também tem, porém pra fazer narração de voz sintética no Capcute é mais difícil, porque ele faz de pedacinhos em pedacinhos. Esse aqui não, esse aqui você coloca o texto inteiro e ele já narra pra você de 10 em 10 minutos, já é um tempo maior que ele vai conseguir fazer pra você. A montagem desse tipo de vídeo que eu já mostrei em outros vídeos do meu canal, eu tenho também um curso grátis que fica aqui no comentário fixado, onde você pode aprender, né, montar um vídeo aí utilizando Clipchamp. E sobre a parte de pegar os vídeos, se você olhar aqui, a maioria dos vídeos que eles mostram aqui são voos de drone. Geralmente é paisagens, voos de drone, filmados por cima assim, ó, tá vendo? Esse tipo de conteúdo você pega em vários bancos de vídeos da internet, se você vier aqui na nossa ferramenta LikePoints, tem também um banco de vídeos aqui, sem direitos autorais, que você pode utilizar esse tipo de vídeo, ó. Eu fiz uma pesquisa de drone aqui em cima, ele achou vários vídeos pra mim relacionados a voos de drone, que eu posso utilizar nas minhas edições, ó, vou dar pra ele aqui, ó, isso aqui é perfeito pra usar na edição daquele tipo de vídeo. Você coloca a legenda aqui embaixo e vai fazendo o vídeo da forma que foi feito lá, ó. Sempre voos em algum lugar bonito, algum lugar, alguma paisagem, por aí vai. Como escrevi voos de drone, ele achou até foto, até vídeo de drone aqui mesmo, olha lá. Mas a maioria são vídeos de paisagens aqui, ó. Todos esses vídeos que estão dentro do LikePoints, você aperta aqui salvar vídeo como, e ele vai ser salvo no seu computador pra você colocar no seu software de edição, hein, beleza? Só pesquisar a palavra-chave aqui que você vai achar. Natureza. Você clica em pesquisar, ele acha dezenas de vídeos de natureza pra você usar no seu vídeo. Se inscreve drone, ele acha também. Então, tudo isso vai sendo registrado nos seus vídeos já encontrados aqui, você pode voltar e baixar de novo depois se você não quiser naquele momento, tá bom? Então, é só clicar aqui em inteligência artificial e busca de vídeos com inteligência artificial. Busca de vídeos com o IA. E aqui do lado também tem esse botão aqui, ó, banco de vídeos no copyright. Você clica aqui e sai no mesmo lugar. Tem de imagem também, tá? Se você quiser usar a imagem nas suas edições, tem também várias imagens sem direitos autorais que você pode pesquisar e usar nas suas edições aqui. Além do LikePoints, se você não tem acesso a ele, tem o link aqui embaixo pra você se inscrever no LikePoints. Tem várias outras funcionalidades aqui de inteligência artificial. E se você não quiser usar ela, você pode usar outros bancos da internet como o Pexels. Porém, Pexels dá muito problema de conteúdo reutilizado, beleza? Então, pra evitar isso aí, é bom fazer edições dinâmicas e utilizar vídeos de locais diferentes aí, que são menos utilizados no YouTube. A respeito das capas do vídeo, geralmente é uma foto de uma pessoa, que é fictícia também. E um texto grande lá. A metade do texto é escrito em amarelo, a outra metade é escrito em branco. Se você quiser fazer uma thumbnail e remodelar um vídeo dele, você pode pegar a thumbnail e traduzir ela. Como que faz isso? Você pega aqui o endereço do link, copiar o endereço do link do vídeo, né? Pega a thumbnail. Vem num site chamado Get YouTube Tumbnail. Pega a foto e traduz a foto. Então, salvar com. Nesse site aqui, Yandex Translator. Yandex.com barra translator. Você vai conseguir traduzir aqui a sua foto. Traduzir foto. Colocar a thumbnail. Ele vai subir e traduzir pra gente o que tá escrito aqui, ó. Uma cabineira grávida pegou um vagabundo na estrada e tomou ele pro hospital, tá vendo? Traduz ao pé da letra aqui, mas dá pra você ter uma ideia do que dá pra você escrever aqui. E o outro fica rindo aqui, só porque a mulher é cabineira grávida. Deixa eu ver se é cabineiro. Você não sabe que é cabineiro? Pegou vagabundo. Ah, pegou vagabundo. Mas é cabineiro você que é, não. Também não. O que é isso? O nome do canal pra você remodelar é True Love and Other Fables, tá bom? Esse canal aqui, é só você olhar aí no YouTube que você vai achar ele pra você remodelar. E não copiar os vídeos, tá? Se copiar, você não vai monetizar. Então, remodele, refaça que você vai conseguir ganhar dinheiro aí. Tanto que visualizações, quanto indicação de produtos também. Quer saber mais sobre isso? Tem aí o treinamento aqui embaixo que te ensina mais estratégias diferentes pra você ganhar dinheiro no YouTube. Aqui na tela tem outros vídeos aí que podem te ajudar nesse assunto aí. Valeu, até o próximo vídeo.